E aí pessoal, o Kana Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO, e hoje vamos falar agora sobre a mudança dos golpes, elas aconteceram ontem às 14 horas pra gente, 10 horas local deles no caso, e as mudanças que vieram um pouquinho depois em função de campeonatos que estavam acontecendo no meio da virada de temporada, vão agora obviamente afetar o método, vão afetar o desenvolvimento de quem que tá forte, quem que tá fraco, vocês vão ver algumas mudanças aí nos times das pessoas jogando em campeonatos, pra quem acompanha obviamente campeonatos, e claro, vocês querem saber quais são os Pokémons que valem, não a pena a gente tá de olho, a gente começar a se preparar pra futuras até copas, inclusive futuras atualizações, né, tem alguns Pokémons que às vezes agora não vão tá, né, no topo do topo, mas uma ou duas mudanças depois o bicho pode se tornar muito interessante, então já ficar de olho, né, vai que o bicho tá spawnando aí na temporada, ou vem aí em algum evento durante a temporada, sempre interessante ficar de olho, e é sobre isso que a gente vai falar, né, sobre essas mudanças todas e como elas afetam o PVP, mas antes galera, curte o vídeo, se inscreve no canal, isso é muito importante, né, a gente tá trazendo aí conteúdo agora em quantidades grandes, né, então aproveitem aí, né, ou não, né, de repente não quer ver muito o Kana não vê, tudo bem, também entendo, entendo, às vezes dá pra cansar, e claro, deixa um comentário abaixo se faltou alguma informação, se faltou alguma coisa que vocês gostariam que eu abordasse melhor, ou se tem algum assunto que ficou aí faltando, claro, e manda pro amiguinho, né, que se esteja interessado, fala, pô fulano, queria saber, né, esses golpes e essas mudanças, teve alguma coisa? Teve, teve alguma coisa, certo? Então, bora lá, primeiro eu vou fazer um, 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 eu vou primeiro fazer, na real, o resumo do resumo, tem gente que não gosta de assistir até o final, eu entendo, gente, às vezes, a gente vive numa época que a galera gosta daqueles videozinhos de TikTok de um minuto, então, bora rapidamente resumir aí, dentro de um minuto, o que que significa essas mudanças, até porque elas foram muito poucas no contexto geral, parece muita coisa, mas na prática é muito pouco, certo? Com relação aos golpes, as mudanças de golpes afetam basicamente aí o desempenho de pokémons como o Skash, Poliret e Lanthorne, esses três vão diminuir, eles morreram? De jeito nenhum, o Skash continuou muito forte com escaldada nerfado, Poliret continuou muito forte com escaldada nerfado, o Lanthorne continua forte com o Faísca nerfado, entretanto, diminui um pouco a usabilidade deles, porque eles deixam de ganhar certas situações que eles dependiam, ou do debuff, né, que no momento foi de 50% para 30%, ou no caso do Faísca, o um de dano a menos vai fazer diferença. A melhora de bomba de semente e do ataque veloz não afeta em quase nada, certo? O ataque veloz segue um golpe mediano, mas agora ele é usável, tá? Antes ele era ruim, agora ele é um mediano para bonzinho, assim, tá perto. Como comparação, ele é quase um pancada corporal, ele custa um pouquinho mais caro, 5 de energia mais caro e dá 5 de dano a menos. Então, pra vocês terem uma noção aí de como avaliar, né, o pancada corporal, que é o golpe aí que a Likitang usa, que o Vigorote usa, enfim, muitos pokémons usam, porque é um golpe barato e relativamente bom, certo? Quanto ao bomba de sementes, não acho que tenha uma grande influência, mas faz com que certos pokémons como, por exemplo, a Wimsicott, passem a usar somente bomba de sementes e não cogite mais rodar com nó de grama. Dito isso, né, de admissão desse domínio, né, desses pokémons, já que a gente vai aí abranger um pouco outros pokémons que vão ter um pouco mais de espaço, acho que a gente já passa agora com as mudanças a ter um pouco mais de consistência para pokémons como Typhlogen e Scraft. Scraft sofria muito de, às vezes, não ter o que fazer, não ter um golpe para bater em certos pokémons. O soco aí elétrico ajuda, né, o soco trovoado ajuda ele. Para o Typhlogen, faz com que ele seja um pokémon com potencial de ser usado não como meme, mas sim como meta de fato, tá? Ele entra de fato no meta da grande liga, ele entra de fato no meta da outra liga, e pokémons de fogo sabem se aproveitar muito bem disso quando bem utilizados. E o Typhlogen, ele tem, né, a vantagem de poder ser rodado tanto de incinerar quanto garra sombria, certo? E para finalizar, outros pokémons que se tornaram interessantes, tá? O Low Kicks, ele passa a ser interessante, ele não é para meta aberto, mas vai ter suas usabilidades em metas fechadas. O Setitã também vai ter seus jogos, né, vai poder brincar um pouco em função da mudança, é uma mudança muito positiva para ele, tanto na grande liga quanto ultra, quanto liga mestra, tá? E quando eu falo liga mestra, ele vai ter jogo para liga mestra aberta, para quem for um pouquinho mais maluco, mas também para Master Premier. E o Salamence melhora, é uma melhora considerável, permite aí, né, que quem gosta de Salamence rode ele, mas ele ainda é um dragão inferior a vários outros dragões, é o dragão, os dragões, enfim. Enfim, é um resumo aí do que foram as mudanças. As outras mudanças influenciaram? Cola aí junto com o vídeo para vocês poderem saber um pouco mais do quanto que mexeu ou não em certos pokémons, mas esses são os que eu ficaria, de fato, de olho, de acordo com essas mudanças, tá? Então, resumindo aqui, né, escaldada diminuiu de 50% de chance de debuffar para 30%, ou seja, só tem 30% de chance, no caso, 3 em cada 10 golpes escaldada vão diminuir a defesa do adversário, né, em média, claro, algumas pessoas têm mais sorte, outras menos. Faísca agora dando 1 de dano a menos, isso influencia muito no Lanthorne, o Lanthorne passa a não ganhar de certos pokémons que ele ganhava antes, como no caso Altária, o Lanthorne tinha condições de ganhar dois escudos da Cressélia, tinha condições de ganhar dois escudos do Likitang, tinha condições de ganhar dois escudos do Anirileip, acho que agora isso não é mais possível com essa mudança, então o Faísca, obviamente, ter diminuído o dano afeta o Lanthorne, que é o único pokémon, de fato, que roda com o Faísca, ou no caso, que é forte, com o Faísca, quase todos os outros pokémons elétricos que usariam o Faísca são ruins ou utilizam algum outro golpe rápido, certo? Bomba de sementes vai ter, né, o efeito que eu falei, o ImsiCort passa agora a utilizar bomba de sementes, não tem mais a discussão, ah, roda bomba de sementes que é mais barato ou roda o nó de grama que é mais forte? Bomba de sementes, o pouco de dano a mais faz com que seja mais interessante a energia a menos, porque, como ImsiCort, ela é bastante atacuda, ela consegue compensar, no caso, o fato do golpe não ser tão forte assim. E, obviamente, vai afetar o pokémon como o Trevenant, o Trevenant deve crescer um pouquinho aí no meta da Grande Liga Aberta, talvez tenha influência também no meta da Ultra, mas não é nada assim drástico, oh, meu Deus do céu, não, só deixa um pouco mais consistente o pokémon, acho que bem balanceado nesse momento, ainda gostaria de ver o Trevenant com bomba de sementes custando 5 rápidos, mas acho que isso nunca mais voltaremos a ter. Ataque Veloz, como eu falei, é um golpe um pouquinho pior que Pancada Corporal, por isso que não vai ter uma grande influência no meta, mas vão ter situações, de repente, em golpes temáticas ou malucas aí que vocês queiram rodar um pokémon um pouquinho diferente que dê para rodar o Ataque Veloz, então ele não é um golpe completamente horrível, horroroso, joguem fora. É tipo a questão do cavar, né? O cavar não é um golpe maravilhoso, mas é usável em certas situações e para certos pokémons traz a cobertura necessária e faz a função. O problema do Ataque Veloz é que, por ser do tipo normal, e o tipo normal não dá super efetivo a ninguém, a gente passa a ter essa dificuldade desse golpe encaixar, tendo um pouco mais de utilidade. Por isso que o Pancada Corporal funciona muito bem, porque ele custa 5 de energia menos e dá um pouquinho mais de dano, então ele acaba compensando o fato da tipagem não ser maravilhosa. Aqui, nas mudanças, né? A gente já falou sobre isso em outro vídeo, eu só vou rapidamente passar aqui, e todos os pokémons que eu for avaliar, a gente vai dar uma olhada agora individualmente. Então, se algum desses pokémons não aparecer na minha avaliação, é porque eu considerei que é uma mudança inútil, ou que não teve uma grande influência, até para o vídeo não ficar com 80 minutos, certo? A gente vai tentar ficar só nos 20zinhos, que eu acho que dá para fazer. Então, aqui, né? Todos os pokémons que receberam mudanças, como vocês podem ver, apenas todos que eu listei, né? Alguns nem tiveram a mudança para o golpe novo. Então, por exemplo, a Shesnoite aprendeu o Soco Trovoada, mas não está aqui como recomendado. Vamos ver o que mais aqui. O Lucario, mesma coisa. Então, vários pokémons aqui que receberam a mudança, mas que não vão passar a rodar esse golpe novo, a não ser em situações específicas. É sobre isso que a gente vai ver agora. Primeiro, sobre o Lucario, como vocês podem ver, aqui tem com o Soco Trovoada, em cima tem com o Chute Labareda. O Chute Labareda, em geral, vai trazer um pouco melhor de cobertura, talvez. Mas aí tem aqui, ó, o Soco Trovoada ganha do Mamantine da vida. Com o Chute Labareda, vocês ganham de Trevenant, ganham de Venossauro. Então, o Lucario vai sempre depender da situação, qual o golpe que vocês vão levar. O Lucario já é assim, atualmente, é um pokémon bem nichado, né? Ele é bem específico para copas temáticas. E aqui faz com que ele tenha mais um pouco, né? Mais uma camada de uso dentro de copas temáticas. É basicamente isso em relação ao Lucario. Com o Chute Labareda, vocês vão ver aqui que agora, com o Soco Trovoada, vai ter situações que ele vai passar a desempenhar melhor, como no caso do One Relief, né? Ter acesso ao Soco Trovoada permite ele beitar sem diminuir a defesa dele, que é o que o Super Poder faz. Só que vai, obviamente, influenciar em outras matchups. Pô, vai piorar no Bastiodon, vai piorar na Dragonair Sombrosa, vai piorar no Gaslord, porque deixa de ter golpe para bater no Gaslord. Mas daí o Soco Trovoada vai permitir ganhar Dom Pelipper. Então, assim, é uma alternativa, certo, gente? Não é horroroso a adição desse golpe, mas não muda muito o formato do Chesnot. Vai ter aqui um desempenho médio melhor, mas, em geral, acho que pelo que o Chesnot vem oferecer, vocês vão querer rodar com o Super Poder e não com o Soco Trovoado. Mas daí já fica aberto aqui o olho de que em Copas Temáticas tem grande chance do Chesnot ter seu jogo, né? Low Kicks, vocês vão ver agora indo do Picada de Inseto, se não me engano, que é o Rápido, agora contra-atacar, e vocês vão começar a ver melhoras bem legais. Passa a ganhar de Bastiodon, passa a ganhar de Jogong, de Dragonair Sombrosa, porque ele é um Pokémon que tem uma tipagem legal, né? De Inseto e Sombrio, então ele passa a ter resistências e consegue bater em certos Pokémons que sentem sofrer muito de volta, né? Mesmo ele sendo um Pokémon relativamente frágil. Então, aqui, ó, ele ganha de Ghislord, ganha de Liquidang, é um Pokémon bem interessante. Entra para o Meta da Aberta? Ainda não, acho que ele precisaria aprender um golpe que não fosse o Tesoura X, por incrível que pareça, ele tem que perder um pouco os golpes da própria tipagem para ter um pouco mais de cobertura. Mas, olha só, ganha de Red Steel, de Skarmory, ganha do Cibulai, consegue ganhar do Swampert, tanto sombroso quanto normal. Então, assim, ele é um Pokémon que melhorou muito aqui, tá? Ele foi de 350 de pontuação média para 445, fora o fato de que duplicou o número de vitórias. Então, assim, é muito sólido a mudança desse Pokémon. Esse Pokémon vai, com certeza, aparecer em Copas Temáticas. Se vocês ainda não têm um, aproveitem, né, quando ele estiver spawnando, porque ele é um Pokémon bastante comum, né, quando ele está aí spawnando. Na sequência, Scraft, vocês vão ver aqui que não tem uma grande mudança ter o soco trovado ou não. Vai aqui, ó, perde da Dragonair, mas aí ganha da Mandibuza e por aí vai indo. Vocês vão ver que tem, tipo, mudanças mínimas, assim, do que ele ganha e do que ele perde. Mas eu acho que o soco trovado aqui é a parte importante dele porque esse golpe vai passar a ser o padrão do Scraft tanto na Grande Liga quanto na Ultra. É a questão do dano médio, né, de manter uma consistência. Ele aumenta a sua pontuação média com o soco trovado, apesar de não assumir novas vitórias nem em quantidade, mas como vocês viram, muda quem ele ganha e quem ele perde. E com isso, esse Pokémon se tornando mais consistente tem mais chance dele aparecer, dele ser usado, porque conseguir dar dano consistente é importante para que o Pokémon de vocês não fique preso em situações horrorosas. Na sequência aqui, ó, a gente tem já na Ultra, né, mesmo a situação, onde vocês vão ver, ó, sem o soco empoderador não ganha do Cobalion, mas mais para frente com o soco elétrico já ganha de Gyarados, ganha do Muck. Então traz essa consistência que esse Pokémon precisa para que ele possa sair melhor em situações principalmente neutras, né, como também poder ameaçar certos Pokémon se ele tiver um pouco de vantagem de energia, certo? A grande dificuldade hoje do Scraft realmente é a questão de que a gente vive uma sequência de metas muito dominadas por lutadores e fadas, né, a gente tem muitos lutadores e fadas nessas ligas e isso dificulta do Scraft ter um pouco mais de brilho. Na sequência aqui, o Typhlosion, tá? Eu vou mostrar só por cima as mudanças do Typhlosion. Por que vai ser só por cima? Porque a gente vai ter um dia de comunidade clássico do Typhlosion, acho que ainda é esse mês, que aí eu vou fazer uma análise bem a fundo do Pokémon, vou trazer as diferenças entre a versão normal e a versão sombrosa, vou trazer a diferença entre incinerar e garra sombria, certo, gente? Então aqui é só para mostrar que realmente o Soco Elétrico traz um pouco mais de consistência para esse Pokémon. Olha, ele passa a ganhar de Mandibus, passa a ganhar de Mantine, que é um Pokémon que está crescendo, inclusive, no meta. Ele briga melhor com o Poliwretch. Então, assim, é um Pokémon que ganha muito com essa mudança, que não fica tão aparente inicialmente, mas eu garanto para vocês que essa mudança é muito grande para o Typhlosion, tanto na Grande Liga quanto vocês vão ver aqui na Ultra, né, que ele vai conseguir brigar, tipo, ganha de Gyarados, tipo assim, é um Pokémon de Fogo ganhando de um de água. Por mais que, né, obviamente, tem situações aí específicas do que está acontecendo nessa briga, isso deixa, como vocês podem ver, o Typhlosion um pouquinho mais consistente e faz a diferença para que ele possa realmente ser usado sem ser um meme, né. Antes ele dependia de raio solar, né, e raio solar é sem condições, não é um golpe usável, assim, de uma forma eficiente no momento do jogo. É um golpe que precisa ser modificado para ter uso. Na sequência, o Cetitã, né, isso aqui é importante para mostrar a diferença quanto que um rápido pode fazer a diferença para um Pokémon. Ele já tinha aí o Caco de Gelo, que é o mesmo rápido da Jogong, e, pô, muita gente vai dizer, pô, a Jogong é muito forte, né, só que a Jogong, ela tem um moveset, né, tem uns golpes muito fortes e, além disso, ela tem status muito bons. O Cetitã, que é um pouco mais atacudo, quando vocês passam a botar o Neve em pó para ele, que é um golpe de dois turnos, que é outra diferença importante, né, ir de um golpe de três turnos para dois turnos. É mais fácil de ter controle sobre Pokémon, de momentos, de dar ataque e tudo mais, então isso permite que o Cetitã comece a ter melhoras. Olha, ele passa a ganhar de Lickitung, passa a ganhar de Mantine, Nine Tails de pó, e aí vai indo, ele só aumenta, né, no quesito número de vitórias e de desempenho e faz com que seja um Pokémon bastante consistente. Eu acho que é um Pokémon que não é meme, acho que é uma das grandes adições dessa temporada, eu não tinha percebido a diferença que esse golpe faria para esse Pokémon, mas está fazendo muita, muita diferença. Como vocês podem ver aqui na Grande Liga vai de 15 para 21 vitórias, né, uma pontuação média que sobe legal. E na Ultra, a mesma coisa, vocês vão ver aqui um ganho bem legal para esse Pokémon, certo? Estou passando bem rapidamente aqui só para vocês terem uma noção. Então indo de 18 para 20 vitórias, a pontuação média que também é algo sempre importante, aumentando. E na Liga Mestra, por algum motivo, o PVPo que tirou o filtro da Liga Mestra Premiere, mas mesmo na aberta, na aberta dá para ver já alguns Pokémons da Premiere, então ó, ganha de Dragonite, Escadril, Garchomp, Gairados aqui na sequência, né? Então assim, dá para ver já algumas vitórias e mesmo na aberta aqui, como vocês podem ver, ele está tendo algumas vitórias interessantes em cima de Pokémons que aparecem, né, com alguma frequência. Então pô, ganha de Zacian, ganha de Zygarde, ganha aí do Zekron, Zarude, enfim, muitas vitórias legais. Esse Pokémon foi de 20 para 25 vitórias na Liga Mestra aberta, gente, aberta, não é a fechadinha, é aberta, pô. Então, a gente passa a ter um Pokémon que realmente teve um ganho absurdo com essa mudança, acho que, talvez, rivaliza aí com o Typhlosion de ser as duas grandes mudanças dessa temporada. Na sequência, na Ganadel, não vou falar muito sobre ela porque, pelo que entendi, ela vai vir em raids, né, na GoFest, aí eu vou fazer uma avaliação novamente dela com calma para a gente ver as mudanças que aconteceram, porque assim, obviamente, recebeu Garra de Dragão, deixa esse Pokémon mais interessante, não depender de pulso do dragão, que é um golpe ruim, permite esse Pokémon desempenhar um pouco melhor. Só que a gente não vai ver isso tanto aqui na Ultra, acho que isso aqui eu estou olhando a Ultra, né, ou é a Master, não é a Master, desculpa, não vai ter uma grande diferença na Master, mas talvez tenha algum nível de diferença, por exemplo, na Grande Liga, e acho que dá para ter dois na Grande Liga, né, para quem fez todas as missões do mês e tudo mais, veio dois, esqueci o nome dele, apoio para Del, esqueci o nome da versão anterior, mas enfim, tem uma melhora, mas não acho ainda que seja drástica a ponto de dizer, pô, esse Pokémon agora vale muito a pena investir, certo? Veremos melhor em uma futura análise. Sequência, Clefable, tá, em cima com o set atual e embaixo com o ataque veloz, e vocês vão ver algumas diferenças nítidas, né, de vitórias que ela passa a ter, então, por exemplo, ela passa a ganhar de a Nihilepe, por que isso? Porque a Nihilepe está beitando e a Clefable também está beitando, agora como esse golpe custa menos energia do que geralmente teria com o Meteoro, esqueci agora, né, o Meteoro, né, que é um dos carregados, isso vai fazer diferença, poder ganhar certos Pokémon, e obviamente, os dois aqui estão beitando, a Clefable daí consegue chegar na sua explosão lunar e matar a Nihilepe, isso vai, obviamente, influenciar em vitórias como em cima da Karbin, que ao não ter o Meteoro, vai sofrer em cima de Pokémon que vocês precisam desse dano, vai piorar na Jogong, vai piorar na Kresseli, então o que vocês podem ver, o ataque veloz tem seus usos, tem como ganhar de alguns Pokémons, mas num contexto geral, o outro é mais consistente em vitórias, vocês vão ter mais vitórias, enquanto que a Clefable com o ataque veloz vai ter uma pontuação média maior, porque claro, um é um golpe com menos chance de ser resistido, né, em relação a dupla de golpes que ela já tem, o Meteoro mais o explosão lunar, podem ser resistidos por algumas tipagens aí em conjunto, né, como fogo, por exemplo, então isso faz com que a Clefable em algumas matchups ela fique meio que presa, e é claro, o ataque veloz, quando não for resistido por algum desses Pokémons, vai fazer com que a Clefable tenha bastante, bastante jogo. Na sequência aqui, olhando em questão de Ultraliga, vocês vão ver também, não tem grandes diferenças, vão ter situações onde o ataque veloz vai permitir ganhar a mais na Ultra, e claro, é o ataque veloz é o de cima, desculpa, então aqui nessa situação, eu sem querer invertir, não tinha percebido, só percebi agora. A versão normal da Clefable ainda é muito mais forte na Ultra, vocês não querem rodar o ataque veloz, por que que isso acontece de diferente na Grande Liga? A Grande Liga é uma liga muito mais frágil, na Ultra os Pokémons são muito mais tancudos, ao serem mais tancudos, muitas vezes, ter esse bait barato não compensa, um, porque vocês ainda precisam dar outro golpe pesado de qualquer forma, então não vai fazer uma grande diferença a longo prazo, e dois, te prejudica, porque o adversário sabendo, pô, eu aguento uma porrada e ele vai ter que dar outro golpe pesado, vou chamar aqui, porque se for bait eu saio ganhando, muitas pessoas vão fazer isso, vão chamar o bait e é aquele golpe que deveria ter toda uma função maravilhosa de poder tirar escudos, acaba sendo um desperdício de energia. Para o Wiggly Tuff, vocês vão ver que vai continuar rodando o moveset anterior, acho que vocês precisam obviamente do vento congelante, porque, né, vento congelante é muito forte, mas o outro golpe, né, o voz desarmante é muito importante para ter um dano consistente na Wiggly Tuff, além do encantar, um dano que realmente ameaça o escudo. O ataque veloz não vai ameaçar escudos, claro, o adversário de vocês não vai saber, vocês podem usar o ataque veloz para conseguir baitar um escudo por custar um pouco a menos, mas eu não acho que compense, tá? Acho que o Wiggly Tuff original ainda é melhor. Ursaring, o Ursaring em teoria melhora, por quê? Por que ele melhora em comparação com outros pokémons todos não melhoraram? Porque ele só tem golpe pesado, ele tem o corpo a corpo que é muito forte, obviamente, ele é um pokémon frágil, então, já é frágil, dá um corpo a corpo, fica mais frágil ainda, vai te prejudicar. Como tu tem ainda como conjunto jogo duro, que é um golpe que é um pouco demorado para chegar, né, 60 de energia, ter um golpe que custa 40 de energia facilita muito, né, gente, a gente diminui muito a demora para o Ursão conseguir acertar o bait e daí acertar o golpe mais pesado, mas não vai fazer uma grande diferença, não é aquela coisa assim, ó meu Deus, mas é só para mostrar que é provavelmente o único pokémon com ataque veloz vai passar a ser usado agora como um golpe, digamos assim, padrão, certo? Sequência agora, alguns dos pokémons receberam o Voar, Fearow recebeu o Voar, ele já tinha o As dos Ares, e vocês vão ver que no contexto geral o As dos Ares é melhor, por que que isso acontece? Porque o Fearow é um pokémon frágil, é um pokémon que dá muito dano e o As dos Ares chega um pouquinho antes, o As dos Ares é 40 de energia e o Voar é 45, o As dos Ares sofreu muito com isso, né, ele era um golpe que era já 45 de energia e era muito ruim, então ele era tipo o pior golpe do jogo, quando eles diminuíram a energia permite que o pokémon chegue um pouco antes e ele acaba soltando, ao invés de tipo assim, numa mesma batalha soltaria 4 vezes as do Ares, agora ele passa a soltar 5 e esse é a mais compensa pela ruindade do golpe, o Voar vai sofrer exatamente do mesmo problema, não é, ele não falta dano, mas como ele custa um pouco mais de energia para um pokémon frágil como o Fearow, ele não vai trazer uma grande vantagem que se imaginava, claro, vamos passar a ter vitórias como é aqui em cima do Gligar, como é em cima da Carbink, que na real não faz sentido passar a ganhar, aqui aqui deve ser só uma questão de timing ou qualquer coisa, mas enfim, simulações do PVP, mas passa a ganhar aqui de Poliret, porque daí o Voar realmente mata, enfim, como vocês podem ver, não tem uma grande mudança, a pontuação média diminui, porque o Azares permite, né, espamar mais e soltar o golpe pesado de fato, para o Fearow não vai fazer diferença, para o Salamence, o Voar obviamente faz diferença, ele só tem golpe pesado, então o Voar passa a ser o golpe leve dele, o que isso gera, gera situações onde agora ele consegue dar mais dano consistentemente, então vocês vão ver que alguns números dele vão melhorar, pô mano, esse Cadril Voar não é resistido? É, é resistido, só que o Salamence é um Pokémon tão atacudo que o Voar faz essa diferença de dar um pouquinho mais de dano, passa a ganhar de Kyogre, passa a ter um pouco mais de consistência de dano para o Pokémon, só que ainda assim, não é um Pokémon que recomendaria, ter uns dragões muito melhores, né, como o próprio Dragonite, vai de 3 para 9 vitórias e a pontuação média dele também aumenta um pouco, que é importante, aumenta na real bem, aumenta quase 100 pontos em função da consistência que o Voar dá para ele, ele ainda precisa de um outro golpe mais leve, estilo Raikwaz, o Raikwaz precisou receber golpes mais leves para poder passar a ter uso, o mesmo acontece aqui com o Salamence, mas isso também ajuda ele para a versão Mega, então para quem joga aí Raids, o Salamence acaba se torna mais interessante ainda tendo acesso ao Voar, até porque ele é um dragão Voador, então ele também pega esse tab nos golpes Voadores. Quase acabando aqui, Subat, algumas pessoas tinham me perguntado, pô, Subat não vai melhorar porque, né, ele é um Pokémon danudo, passa a ter o Voar, gente, mesma questão do As dos Ares, ele tem acesso ao As dos Ares. Ele está passando a ganhar de Altaria agora, é uma diferença, obviamente, gritante de se olhar, mas mesmo assim, a derrota antes era muito próxima, ele é um Pokémon que tem aí acesso a Caninos Psíquicos, então isso vai de um lindo defesa do adversário junto com Confusão, vai dando dano, ele pode aparecer em Copas Temáticas, esse Pokémon, ele é bem interessante em Copas Temáticas, já apareceu em Copas Temáticas extra-oficiais, né, fora da GBL, no caso, mas aqui, como vocês podem ver, não tem grandes diferenças, o Voar está dando mais dano, então vai dar mais vitórias em algumas situações, mas os As dos Ares mais consistentes, então, mais ou menos a mesma regra ali do que aconteceu com o nosso Fearow. E para finalizar, a Suana, Suana também, outro Pokémon muito atacudo, sofre com uma questão de ter golpes rápidos muito ruins, né, que é o golpe de ar e o pistola d'água, não é que o pistola d'água seja ruim, é ruim para ela, por ela ser um Pokémon muito frágil, o pistola d'água geralmente funciona muito bem em Pokémons que aguentam mais a porrada, como um Blastoise da vida, como a gente vê no Lanturn, né, são situações bem específicas onde os status permitem o Pokémon funcionar. E aqui, vocês vão ver que, claro, o Voar vai permitir ganhar de algumas coisas, enquanto que o Jato de Bolhas em outras, porque, né, tem o Bait, consegue ameaçar o adversário, mas não sei, não vejo uma grande diferença para esse Pokémon, foi só para mostrar, né, o quanto que só receber um golpe não é o suficiente para um Pokémon ser usável. Certo, gente? Então, é isso, né, falamos aí de todas as mudanças no contexto geral, se faltou alguma coisa, gente, manda aí nos comentários, perguntas, a gente está sempre disposto a ir a responder. Como eu falei, ainda vai ter análises individuais do Typhlosion, perto do Dia da Comunidade dele, e da Nagana Dell, quando for lançar, né, em raid, porque eu tenho quase certeza que eu vi essa informação, posso estar maluco, fiquei bem off, né, por um mês, então, me perdoem se eu esqueci, se eu estou falando bobagem aqui. E, claro, gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, acho que ajuda bastante, até para a gente poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Manda para amiguinho, e, claro, tenham uma boa GBL, né, que vocês consigam fazer proveito aí desses golpes, estarem ao vivo mais tarde aí, jogando com alguns desses golpes modificados, e quem quiser colar, estará sempre bem-vindo, né, gente. É isso, um abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.